Homem-Aranha 4 e a hipocrisia do fã da Marvel. Olha só, galera, nessa semana nós tivemos essa informação do Daniel RPK dizendo que o Demolidor teria grande parte, ou uma grande participação, melhor dizendo, de Homem-Aranha 4, o próximo filme do Tom Holland no UCM. E aí, com isso, muitas pessoas começaram a fazer alguns comentários, assim, do tipo Ah, mas por que o Homem-Aranha não pode só ter um filme solo dele? Por que não podemos ter um Homem-Aranha sem mais nenhum outro personagem ali aparecendo no seu universo, né? E aí, cara, eu fico me perguntando como é muito curioso, né? Como as pessoas só gostam do universo compartilhado quando convém. Porque, tipo assim, a gente vê até hoje o pessoal reclamando que nunca mais vimos falar sobre o Tiamute lá nos Eternos e tudo mais. E aí, sempre que a gente tem uma oportunidade, né, as pessoas reclamam que Ah, o universo compartilhado da Marvel não é mais o mesmo. E nada mais faz sentido e tudo mais, né? Quando é pra reclamar, tá valendo fazer esses comentários. Aí, quando a gente vê que o Homem-Aranha 4 pode ter uma participação especial do Demolidor, várias pessoas começam a reclamar também. Ou seja, é aquilo, cara. Não adianta, o fã nunca vai estar feliz. E assim, eu tô fazendo esse comentário aqui porque, cara, faz todo sentido o Demolidor aparecer no universo do Homem-Aranha ali no filme solo dele. Porque ele já apareceu em Homem-Aranha sem volta pra casa. E é aquela coisa, né? Eles estão na mesma cidade. E assim, eu espero que o Homem-Aranha também tenha interação com outros personagens futuramente com o próprio Quarteto Fantástico. Quem sabe com os X-Men. Porque, cara, esse núcleo de Nova York é muito rico de personagens. E nos quadrinhos a gente via direto o Demolidor ajudando ali o Homem-Aranha, o Homem-Aranha contra o Kingpin e por aí vai. Então, cara, se a gente quer ver até mesmo um arco dramático um pouco mais diferenciado pro personagem, a gente vai ter que abrir mão de um filme solo igual eram os filmes do Tobey ou foram os filmes do Andrew. Porque, cara, existe um universo compartilhado e essas coisas vão ter que acontecer. Algumas pessoas até criticaram falando tipo Ah, pronto, vai virar festival de camels. Sendo que isso é só um rumor, não tem nada confirmado. E eu acredito que faria sentido o Demolidor sim ter uma participação maior pelo que a gente viu em Noe Home e pelo que a gente vê no desenrolar aí desse universo mais pé no chão que a Marvel tá querendo criar, principalmente em Nova York. Nas próximas semanas aí, no começo de janeiro, a gente deve ver Echo chegando aí, mostrando um pouco mais desse núcleo novaiorquino, né, de personagens da costa leste dos Estados Unidos. E nós devemos ter aí um desenvolvimento do Kingpin também em um futuro próximo. E, cara, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver o Rei do Crime aparecendo pra lutar contra o Homem-Aranha. Isso seria muito legal, cara. Quem não quer ver isso acontecendo? E aí as pessoas esquecem do Demolidor, né? Tipo, ah, então a gente vai simplesmente esquecer do Demolidor. Vamos fazer um filme lá do Rei do Crime com o Homem-Aranha e o Demolidor vai tá viajando. Tipo, cara, é inevitável que existam essas conexões. Então, pelo que tá se encaminhando no UCM e a forma como eles agora tão tentando trazer uma conectividade, assim como antigamente, o que pra mim tem seus pontos positivos e negativos, mas isso é um papo pro outro vídeo, é inevitável de que isso aconteceria, de que o filme do Homem-Aranha e outros próximos filmes que vão voltar a serem feitos nessa nova onda da Marvel com menos produções ao ano e com um pouco mais de carinho, né, para com essas produções, a gente vai começar a ver isso acontecendo. E nós tivemos também um outro rumor envolvendo o próprio Homem-Aranha 4 de que nós teríamos uma participação do Ant-Man, do Homem-Formiga, o Scott Lang. E aí eu já acho que entra pra aquelas participações especiais onde deve ser só uma camel bem breve, assim, mais ou menos do que foi a Valkyrie em The Marvels ou alguma coisa do tipo, sabe? Eu não acho que o Homem-Formiga vá ter alguma participação muito grande no filme. Se isso for real, né? Lembrando que isso tudo aqui não passam de rumores. Mas, cara, eu acho interessante que a Marvel, pelo menos, né, pelo que tudo indica, vai voltar a trazer umas conexões com um sentido maior, sabe? Parece que, realmente, o Kevin Feige tá olhando um pouco mais a fundo pra essa questão. Eu já comentei isso aqui algumas vezes até em live, né, como aparentemente tudo indica que eles vão tentar trazer um pouco mais dessa conectividade e responder perguntas que ficaram em aberto. E, querendo ou não, o próprio Demolidor, né, é uma pergunta que ficou em aberto em No Way Home e que agora era, ia voltar, sabe? Então, tipo, não tem muito... não tem saída, né? A gente tá num universo compartilhado e é isso que tem que acontecer. E tem outra coisa também, né, galera? A gente tem que ver essa interação acontecendo, velho. Eles... é perfeito, cara. Então, assim, a gente vê até mesmo nos jogos, assim, que tem muita conexão ali no universo do Homem-Aranha com o Demolidor. E eu acho que tem tudo pra dar muito bom, cara. Dá pra dar errado, mas, tipo, é isso. Todo filme tem chances de ser uma coisa boa e chances de ser uma coisa ruim. Então, cara, eu não sei. Eu quero muito ver o que eles estão preparando pro Homem-Aranha 4. As expectativas pra esse filme tá muito grande, pelo menos pra mim. Ainda mais depois de No Way Home, que trouxe um desfecho muito interessante pro personagem. E é aquilo, cara. Eu quero ver o Homem-Aranha interagindo com todo mundo, velho. Tipo, o X-Men, o Quarteto Fantástico. Mano, se tiver uma referência ao Quarteto Fantástico nos filmes do Homem-Aranha, nos próximos filmes do Tom Holland, ia ser muito legal. Eu quero ver ele com o traje do Quarteto e com um saco plástico na cabeça, velho. Com um saco de papel, melhor dizendo. Essa skin icônica, velho. É muito clássica. E eu espero que nós vejamos isso em live action. Então, cara, é curioso. Eu tive que fazer esse vídeo porque... Você vê, né? Um dia as pessoas estão reclamando de que no MCU nada mais é conectado. E no outro dia elas estão reclamando que vai ter conexão com o MCU dentro de um filme do MCU. Tipo, então... É isso. As discussões vão continuar. Esse filme ainda vai dar muita polêmica. O hype de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi tão grande que também era óbvio que as expectativas iam estar altas e que ainda vai ter muita discussão sobre Homem-Aranha 4. Mas agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês gostaram dessa ideia de trazer o Demolidor para uma grande parte do plot de Homem-Aranha 4? Eu acho que faz sentido. Tanto pelas questões que a gente já viu nos quadrinhos, quanto pelas questões que ficaram em aberto nesse núcleo de Nova York. Eu tô muito ansioso para ver o que eles vão fazer. E eu espero muito que tenha alguma relação também com o Rei do Crime. Eu acho que ia ser muito foda, cara. Comenta aqui o que vocês acham. Bora trocar uma ideia. Eu vou responder o comentário aí de todo mundo. E bora. Beleza? Comenta aí. Valeu, pessoal. Tchau.